aqui ó nós temos a laranja sanguínea e aqui a laranja pira para vocês terem verem a diferença e nada de diferença não no caso assim que ela é bem semelhante que não é que só muda a cor a laranja é um pouquinho menor né a sanguínea menor mas o formato é bem parecido e o que muda vamos cortar assim de comprido com cuidado para não estragar semente que eu quero plantar a semente ela acabou cortando a semente sanguínea ela é bem bem vermelha tá vendo e ó a casca dela né agora vamos abrir uma laranja pira que é para vocês verem que ela é bem parecida que só muda a cor essa é a laranja pira essa é a laranja sanguínea né laranja vermelha ou laranja sanguínea bem parecida né a semelhança dela só a cor que que muda a casca é igual a coloração da casca é igual só mudou o tamanho e a coloração de dentro que é avermelhada né ela é bem parecida com a pira a laranja pira beleza espero que deu pra vocês entenderem aí eu tô fazendo esse vídeo só para dar uma uma demonstração para vocês e depois agora vou passar o uns estudos aqui feito aqui sobre ela né para que vocês possam entender um pouquinho melhor beleza então aí fique fique aí com o resto do vídeo agradeço a todos agradeço a todos aí espero que vocês gostem do vídeo e que sirva de ajuda para vocês para vocês aí que querem entender beleza é mais então valeu falou laranja de sangue o nome não é todo apelativo muito menos que usarmos ou termos laranja de sangue mas este cítrico é uma bomba de vitaminas e está na hora de o incluir com mais frequência a sua alimentação não é doce como a laranja não é vermelho como morango mas é uma combinação de ambos e de forma ainda mais potente a laranja sanguínea não prima pela doçura mas promete cair nas graças pelo seu valor nutritivo no qual se se destaca claramente o nível de antioxidantes maior do que nos frutos vermelhos e mirtilos vitamina c e beta caroteno são dois dos principais componentes dessa fruta cítrica também conhecida como laranja de sangue nome que se deve ao tom avermelhado que os gomos possuem e que se deve a presença de um tipo de flavonoide antioxidante chamado antocininas lê-se no site abc.es esta fruta embora não muito comum na alimentação diária tem sido associada cientificamente ao menor risco de disfunção erétil e uma melhor regulação dos níveis de glicose no sangue e ainda há uma redução significativa do risco de ter hipertensão a nível nutricional essa fruta é rica em fibras e cada unidade contém apenas cerca de 80 calorias a laranja sanguínea ou laranja de sangue é uma variedade de laranja citros sinensis como o carmesim sangue cor de carne o fruto é menor que uma a casca geralmente vermelha a carne escura numa distintiva cor é devido à presença de antocianina um pigmento comum em muitas flores e frutos mas em comum em cítricos às vezes na coloração escura na parte externa da casca também dependendo da variedade da laranja sanguínea o grau de coloração depende da luz temperatura e variedade a laranja sanguínea é frequentemente descrito como um híbrido entre a toranja e a tangerina mas na verdade é apenas uma mutação de uma laranjeira há três tipos de laranja sanguínea no mundo moro taroco e sanguinello o moro uma recente adição à família das sanguíneas é o mais colorido dos três tipos com um fundo roxo e polpa laranja avermelhada o sabor é mais forte e o aroma é mais intenso do que uma laranja sanguínea normal este fruto tem um distinto sabor doce de framboesa que normalmente é especial para as laranjas a variedade moro se pensa ter origem no início do século 19 na área em torno de produtores de cítricos lentini a província ciracusa na sicília com a mutação do sanguinello moro são laranjas cheias de antocianina o que significa que a carne varia de laranja jaspeado com coloração rubi e de cor escarlate carmesim vivo e para quase preto a cor da casca grossa dessa laranja tem uma média de grão fino com manchas vermelhas também variadas para vinho o taroco é uma fruta de tamanho médio e talvez mais doce e saborosa laranja sanguínea dos três tipos sendo a mais popular laranja sanguínea na itália a taroco é pensada ser derivado de uma mutação de sanguinello é referido como meio sangue porque a carne não é acentuada em pigmentação vermelha tanto como as variedades moro e sanguinello tem uma casca fina ligeiramente esfumaçada em tons vermelhos o taroco é uma das mais populares laranjas sanguíneas do mundo devido ao seu sabor doce e de suculência ela tem o mais alto teor de vitamina C de qualquer laranja sanguínea cultivada no mundo principalmente em razão da fertilidade do solo e por ser fácil de descascar o sanguinello também chamado de sanguinelli nos Estados Unidos seu nome comum siciliano descoberto na Espanha em 1929 tem uma pele avermelhada poucas sementes e uma doce polpa avermelhada o sanguinello o nome tardia no siciliano cheio de sangue está perto de características para o moro ela amadurece em fevereiro mas pode permanecer em áreas para a colheita em abril até abril essas frutas podem durar até o final de maio a casca é compacta amarelo claro e com uma coloração avermelhada a carne é laranja com múltiplas cores de sangue